Vamos começar as cobranças de penaltiço, primeiro Hudson para o time do Melancia, autorizado, correu, bateu, gol, Hudson para o Melancia, 1 a 0 no placar. Primeiro pé da equipe, o Raios e Trovoadas, ela vai lindando a gol, ele contra a Tione, bateu, gol, do Raios e Trovoadas. Nanagol faz 1 a 1 no placar, na bola Henrique, concentrado Henrique, ele contra a Dodô, 1 a 1 nos penaltis, Henrique deu a paradinha, bateu, para fora, perde o pênalti Henrique para Delírio na torcida do Raios e Trovoadas, segue 1 a 1. Jefferson e Johnny, correu Jefferson, bateu, gol, gol, do Raios e Trovoadas no cantinho do goleiro Johnny, fica em vantagem o Raios e Trovoadas, 2 a 1. Autorizado, vai para a bola, correu, bateu, gol, fez toda a firula, mas consegue mudar a bola no Barbante, 2 a 2. Juninho, correu, bateu, para fora, tirou demais do Johnny, perde o primeiro pênalti, a equipe do Raios e Trovoadas, tudo igual na decisão. Toma a distância Lugano, correu Lugano, bateu, gol, do Melancia, no ângulo do goleiro Dodô, fica em vantagem, 3 a 2, Melancia. É o frisson da torcida, correu Edvaldo, bateu, 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 ele perdeu uma poupa do Travessão, perde o pênalti Edvaldo, e o Melancia tem a chance na próxima cobrança do título. Diego já botou, ele dodou, para o segundo título, bateu, para fora, para fora, para fora, o que é isso? E o Merde, o perão de Diego já botou, e o Raios e Trovoadas está no jogo, incrível. Diego, Atalhão, ele contra o Johnny, se fizer empada, se perdeu, ganha-se a campeão, correu, bateu, gol. Gol, do Raios e Trovoadas, é para o empate ao jogo, e vamos para as alternadas, 3 a 3. Correu, o Dinho, bateu, todo, 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 pegou. E o time do Raios e Trovoadas tem a chance do título. Correu, bateu, perdeu, 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 não acredito. O que é que é isso, minha gente? O gol me isolou. Diogo Peixoto, vai para a bola. Correu, Diogo Peixoto, bateu, gol. O goleiro do gol ficou parado no meio do gol. Correu, vai para o Raios e Trovoadas, empata de novo. Correu, B, para a bola, toma a distância. Bateu, gol. Ela ainda bateu na trave, morreu lá dentro. Em vantagem, o Melancia. Agora é o zagueiro Weasley. Se ele fizer, continua as alternadas. Se perdeu, o Melancia é campeão. Correu, bateu, isolou, isolou. Perdeu, o Melancia é campeão. O Melancia é campeão da Copa UR7 2020. Mais uma vez, mais uma vez um abraço do multicampeão Johnny. Incrível, ele mais uma vez levanta o título aqui pertinho do Johnny. Grande final, para você ver, futebol. É, por isso que eu joguei com a turma de antigamente. Jogo com a turma de hoje. Respeito todos eles. É coisa que falta em muito, respeito. O jogo só acaba quando o juiz apita. E já estavam comemorando. Mas é só calado campeão. Cabrinho de Mário. Eles, eles estavam tirando foto já de campeão ali no espelho. Mas Jesus não dorme não. E a gente vai ser diferente. Chegou o cara ali me xingando. Quero ver tu falar lá. Olha, calado. Jesus abençoou. E a gente foi campeão. Olha aqui. Olha aqui. Olha outra coisa, olha outra coisa. Música Música